Beleza, agora é começar bem, começou bem mal, um, dois, um, dois, três, não, era só três miséria, 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 um, dois, três, um, dois, três, isso, só três, vem na mão, uma, duas, três, agora eu vou também, um, dois, três, só três, isso, olha a ganância, quase que eu apliquei quatro, um, dois, três, agora, um, dois, três, virou choquinho, choquinho, vai se arrebentar comigo, uma, duas, vem, vem na mão, isso, errou, vem de novo, mostra do que você não é capaz, um, dois, vem, vem, uma, duas, toma aqui, toma aqui, toma uma aqui também, tem defesa aqui rapaz, aqui tem defesa rapaz, me respeita, aqui ó, toma uma aqui ó, ok, Ute, grilo, olha que fela Uma, duas Tome uma aqui na testa Aí não Tome uma Choquinho não Palhaçada, hein Uma, duas Três, quatro Cinco Tome uma Choquinho não Choquinho não, miséria Me respeite Vamos parar com essa apelação aí, de choquinho pra cá, choquinho pra lá Duas Tome uma na sua testa Defesa, aqui tem defesa Aqui tem defesa, rapaz Aqui tem defesa, rapaz Me respeite, tome aqui Esse golpe aí, esse truque aí já tá velho, hein Aqui tem defesa, já falei Mas o life dele não tá descendo, não Tome uma, tome duas É só uma, miséria Quando fizer isso aí, não é duas, não Pode até encher um life aqui agora Vamos botar outra arma aqui Errou, tome uma Miséria Tem defesa aqui, rapaz Me respeite Tome aqui, ó Tome aqui, ó Tome, miserável Venha Vai pular pra onde? Não há escapatória pra você Tome uma Tome duas Não, ele que tá me batendo Eita, agora fiquei colado aqui Deixa eu passar pra lá Vai encarar? Obrigado por ter me dado um espaço Pra poder eu recuperar a vida Você é fraco Você é fraco Não corre não, miséria Tome aqui, ó Ah Ok Ok Tome aqui, ó Mãozada Esqueci de defender, ó Isso aí tem defesa também Uma Duas Três Aqui, ó Tá desesperado Tá desesperado Tá desesperado Isso é desespero, hein? Isso é desespero, hein? Uma Duas O que é isso? O que é isso? Tá doidão, é? Uma Duas Três Isso é desespero, mano Já falei pra você Não se desespera, não Pera aí Dá um tempo aí, rapidinho Deixa eu só recuperar a vida aqui Rapidinho, mano Pô Vai, ó Fair play, mano Fair play Isso Fair play, mano Fair play Isso Errou 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 feio Errou rude Vamos lá Vem em mim E Vem na mão Uma Duas Três Errou feio Vem na mão Vem Isso Tome aqui Ó Ó Tá nervoso, hein? Tome Pide Quenga Olha aí, ó É desse jeito Eu sou o destruidor de boys, pô Pra ele trazer MK Eu nem sei que jogo é esse, Paulo Manda pra mim no privado lá Pra depois eu ver Ah, o que é? Rilson? Tá pensando que esse bastão É, mas aqui é assim, ó Aqui é assim que funciona A gente Espanca o boys O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.